A gente tá aqui na Liberdade, na Rua Galvão Bueno, a gente acabou de conversar, dar um close aqui na Margarete. Ela acabou de nos dizer como é que a gente vai fazer um sukiyaki e um yakisoba. Acompanha aqui que a gente vai pegar os ingredientes agora. Então, ó, essa carninha, dá uma olhada aqui, ó, já tá cortadinha, pronta pra fazer o sukiyaki. Então, o frango, mesma coisa já, fatiadinho. Me acompanha aqui, ela... A gente vai fazer o yakisoba também, então eu vou pegar aqui o macarrão já pré-cozido, tá? Já tá prontinho, pré-cozido pro yakisoba. Vou pegar um queijo tofu. Vou pegar um kit pra yakisoba, dá uma olhadinha nisso aqui, já tá tudo prontinho, tá vendo? Isso aqui é muito fácil, você chega aqui na Liberdade, na loja e já te dão tudo pronto e te dão a receita ainda. Dá um look aqui, ó, você tem couve-flor, você tem brócolis, tem acelga e tem cenoura, já tudo cortadinho. Vambora procurar o molho aqui, né, cara? Aqui, ó, dá um look aqui. Esse é o molho pronto pra yakisoba. O que mais que a gente precisa? Sake. Sake é muito importante. Sake, azuma kirin, quinze mango, aqui na Liberdade. Dona Kazuko, dá uma olhadinha pra lá e explica. Yakisoba, yaku quer dizer o quê? Yakisoba quer dizer fritura. Fritura. Frita e soba quer dizer o quê? Macarrão. Um pouquinho de aginomoto. Vem cá. Eu preciso achar a acelga, tá aqui. Ó, um pouquinho de acelga. Olha o tamanho do bichão. Acelga. Deixa eu ver uma que esteja mais bonita. Essa aqui tá mais bonitona. Olha aqui que tá escrito shoyu premium. Um pouco de óleo de gergelim torrado. Moyashi broto de feijão. Acho que a gente tem tudo. Vamos dar um confere aqui na cestinha? Vamos lá. Vamos lá. A gente tem a acelga. A gente tem o moyashi. A gente tem a mistura pra fazer o yakisoba. A gente tem o shoyu. Temos o óleo de gergelim. Temos o yakisoba já instantâneo pronto pra cozido. Temos a ginomoto. Temos o sake. Dá uma olhada aqui. Temos o tofu. Temos já a mistura pra fazer o yakisoba pronta também. Temos um franguinho pra fazer o sukiyaki. E temos uma carninha pra fazer o sukiyaki. O que tá faltando aqui agora? A carne e o frango pra fazer o yakisoba, que é em cubinho. Não é desse jeito aqui, mas a gente vai achar em outro lugar. Vambora procurar? Pessoal, antes da gente cozinhar qualquer coisa japonesa aqui em São Paulo, a gente tem que vir na liberdade. Então a gente veio, eu e minha nobre assistente Ayla, a gente veio na Galvão Bueno, nessa loja aqui que é fantástica. Tem tudo. As pessoas te ajudam. Então no caso a gente foi ajudado por uma velhinha super simpática que chama Kazuko. Ela nos ensinou como faz tudo. A gente saiu atrás dos ingredientes. É muito divertido. Dá um pulo aqui na liberdade, compra os ingredientes, volta pra casa e faz o seu prato japonês.